Música Música Na dia que nos caminho cruzar Não tive um sonho, um amor Agora não me torna a floreir Brota a esperança para recomeçar Eis, no seu encontro já foi um sonho Ele é um verdade destino Para só demonstrar Donde é que não errar Pecar sem dor Vamos Horas a chegar, hora de não parar Espiar um lugar para nós dois Não bem viver na harmonia Dia a dia, com alegria Hora já de casa, hora de não parar Desfrutar nesse mundo, longe amor Mas só perdoar, amanhã é verdade Pecar sem dor, vamos Me lima, vou, vou lima a mim E não é feito o teu lugar Acabar, vou encostar Perdi-me a coração Junto-te-me a emoção Vou bem-morar-lhe nem a mês Quanto-me lembrar que esteve de nós romances Na dia que nos caminho cruzar Não tive um sonho, um amor Agora não me torna a floreir Brota a esperança para recomeçar Eis, no seu encontro já foi um sonho Ele é um verdade, deste nome Para só te mostrar Donde é que não vou errar É que assim dou, vamos Ora já de chegar, hora de não parar Desfrutar nesse mundo, longe amor Diz-me a um lugar, para nós dois Não bem viver na harmonia Dia a dia, com alegria Hora já de chegar, hora de não parar Desfrutar esse mundo, longe amor Passar, perdoar, amanhã é verdade Ficar sem dor, vamos Desfrutar, amanhã é verdade